Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo de abertura de caixa aqui no canal e hoje a felicidade quando chega a Abelha Rainha, gente, eu amo o pedidinho de Abelha Rainha mais um pedido dessa revista que eu já mostrei pra vocês, Campanha 3, tá bom? E bora lá ver o que temos aqui, temos bastante brindes de indicação, brinde pra estar divulgando, produtinho de cliente então bora lá, tá? Eu vou começar, tentar aqui, né, começar pelas encomendas temos aqui esse Dermopass aqui, o pote maior, 230 gramas muito, muito bom, excelente aí pra você também que é diabético, ele é um excelente creme para os pés, tá? tava de promoção temos também creme para as mãos, é um preventivo, as rugas, tá bom? deixa aqui nos comentários quem revende a marca quero saber, se você não revende, gente, tem um link clicável aqui da Vitória Distribuidora você tá perdendo dinheiro esse fluido facial também da linha Renovil C uma das linhas que eu mais gosto de produtinhos, né, de skincare encomenda de cliente temos também é a primeira vez que eu vendo esse sabonete massageador da linha Bom Médico tem toda a linha aí, né, dos famosos doutorzinho de Bom Médico que vocês conhecem temos aqui a cliente pediu somente o condicionador do Acelera Crescimento da linha Intensive eu tinha encomenda também daquelas gomas de ursinho minhas clientes amam crescem o cabelo delas assim horrores só que tava em falta e infelizmente não tinha previsão de quando teria novamente gente, gente, essas garrafas eu preciso falar pra vocês eu mostrei lá no Instagram é um jogo com três garrafas as outras estão aqui dentro eu vou mostrar pra vocês, tá? eu postei lá nos stories do Instagram e aí eu vou tentar deixar o código pra vocês na verdade, assim, é cada cor tem muitas cores muitas cores cada cor, uma mais linda que a outra eu vou tentar deixar passando aí no vídeo e com o código delas pra vocês aí vocês tiram o print e tá saindo para o representante o revendedor 34,99 as três garrafas e é de canudo o que tá... ó, gente, olha o tamanho disso aqui olha o tamanho desse negócio e a maior já tá... já tá vendida peraí que eu já mostro pra vocês, tá? calma muita calma nessa hora temos aqui também um kit desse super famoso no app vizinho onde a gente faz as dancinhas é um kit da linha Dermopass ele é muito caro ele custa acho que 60 reais e tá saindo pela metade do preço nessa campanha então vendi novamente mas o que? temos aqui o olhinho de cabelo que é lançamento também uma cliente, viu o meu e quis todos, pra quem não conhece né, quem é novo aqui no canal tudo assim da abelha rainha e da odorata também vem nesses saquinhos assim, tá? tudo, tudo, tudo vendi aqui primeira vez que eu vendo esses é... da parte de higiene bucal que eu falei pra vocês esse aqui é o hálito fresco de própolis própolis e gengibre vendi três sprays ó tá? vendi também esse aqui eu tenho eu divulguei é... o hálito fresco carvão ativado é um creme dental eu não uso ele sozinho eu coloco o creme dental na minha escova de dente e coloco ele por cima do creme dental que já tá lá, entendeu? eu não uso ele sozinho tá? então temos aqui também tudo que é miudeza ó eles colocam em saquinhos assim pra não ficar completamente olha quanto ó tá vendo? aí vem uns saquinhos assim aí tem muita coisa pra mim testar com vocês muita coisa aí gente fico muito animada eu amo vender a marca temos aqui esse moranguinho eu como já passei dos meus 40 há muito tempo gente eu peguei essa fase na minha adolescência que é brilho nas duas partes quando abre o moranguinho brilho labial encomenda de cliente também tá aí vamos ver aqui porque aqui tem alguns que era brinde de indicação mas eu já vendi tá? então vamos agora preciso estudar do auxílio do meu caderno pra saber brinde de indicação que é vocês que indicam quando vocês vão se cadastrar lá embaixo tem assim como que vocês chegaram até a Vitória Distribuidora e aí vocês procuram lá através da setinha Samanta Leal Youtuber e aí eu ganho também por indicação tá? então eu peguei esse sabonete íntimo porque eu tava sem nenhum íntimo né? chegou a caixa da Avon semana passada mas eu peguei um desse esse aqui é de camomila 200ml também tá? então esse aqui é brinde aí essa linha aqui que eu falei que tem uma linha mais picante tudo isso aqui é encomenda de cliente porém também veio como brinde então quer dizer eu vou tá ganhando aí né? também é de cliente temos aqui batons que também vieram como brindes porém já tá vendido também dois não peraí que tem que ser calma gente que eu preciso do meu óculos peraí bom aqui eu não vou saber distinguir pra vocês mas eu sei que um é meu tá? um é meu desses daqui depois que eu abri eu mostro lá no Instagram tá bom? aí eu pedi também aqui um iluminador na verdade eu pedi os dois iluminadores o rose gold e o love glow mas só tinha um que eu vou trazer resenha pra vocês também tá? iluminador líquido então só veio love glow ele é brinde de indicação brinde de divulgação eu tenho esse primer ele é um primer novo ele tem proteção de luz azul ele é da campanha passada foi lançado e aí eu quero ver com vocês tá bom? vou fazer resenha também é novo né? da campanha passada a paleta aqui também é brinde ela é nova essa paleta legal pra levar pra viagem né? que é uma coisa compacta pequenininha farei também resenha para vocês e vídeo lá no Instagram temos aqui dois batons esses dois aqui é encomenda de cliente também tá? e esse também é encomenda de cliente esse outro batom esse daqui é com ácido hialurônico e tal e esse daqui se eu não me engano é tem que olhar aqui mas esse aqui é o que gente? será que esse aqui é meu? gente não me lembro mas eu acho que esse aqui é de cliente tá? esse creme facial para rugas é de cliente creme facial para rugas e cicatrizes acho que é de cliente sim depois eu confirmo direitinho tá bom? deixa eu abrir a garrafa porque senão eu esqueço e eu fecho o vídeo gente ela é fosca ó tem muitas cores gente olha só como ela é então a grandona vai dar pra ver? vai, né? a grandona capacidade de dois litros tá? e aí eu vou tirar essa caixa acho que fica melhor pronto ó capacidade tá? de dois litros e ó ela é de de canudo peraí gente olha que chique ó tu aperta aqui ó pronto ó de canudo que falam, né? que a gente bebe mais água quando bebe de canudo e aqui gente olha que máximo vem ó das oito às quatorze até aqui vamos começar aí depois o horário você consegue das dez às dezesseis não desista depois aqui quase lá você conseguiu e refil aí eu vou abrir aqui gente eu amei lindíssima aí tu carrega aqui assim, né? porque dois leitos fica pesado, né? peraí deixa eu abrir e aí as outras estão aqui dentro gente que tudo que massa gente eu amei amei aí depois vem essa daqui ó também a mesma coisa fica aí, enfim vamos começar você consegue não desista ó e aqui essa daqui é de novecentos ml ó entendeu? aí a mesma coisa só que essa aqui não é o o trocinho aqui de apertar ele é assim como que é isso? pera aqui peraí aqui trava né? ah também é de apertar ó tá? aí esse aqui é assim ó tu aperta aqui puf pronto o canudo agora vamos a próxima que tem uma dentro são três garrafas gente comparando né? a casa e estilo para e olha material excelente eu nem sei ainda por quanto eu vou vender gente tem um monte ai pera tem mais coisa aqui dentro e tem na outra também eu vi que tinha na outra que tudo calma ai eu fico empolgada eu fico muito empolgada gente para eu vi que tinha aqui dentro desse também ó tem uns adesivos aí tem esses negócios aqui que eu não sei para que que serve esse aqui é para botar para carregar a garrafa esse aqui eu não sei ou isso aqui gente tem uns troços para você personalizar essa garrafa ó ai que tudo amei 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 e aí por último vem essa dentro ó também aqui ó levantar-se vamos começar lembre-se do seu objetivo continue melhorando no meio do caminho você consegue fazer isso não desista é tudo em um dia de trabalho tem tudo em um dia de trabalho como essas nove aí vai indo e essa daqui é de 300 ml ó essa daqui é assim não é de canudo tá essa aqui é mais simplesinha ai gente eu amei eu vou deixar então como eu disse eu vou deixar passando para vocês é talvez lá no final agora no final do vídeo eu deixo passando as fotos com os códigos porque cada cor tem um código mas o valor é o mesmo 34,99 e cada cor tem um código tá aí eu vou deixar passando para vocês e ainda não sei por quanto eu vou vender vou caçar para ver quanto custa porque é de altíssima qualidade então aí fia dá para tu ganhar dinheiro tá bom do mais é isso espero muito que vocês tenham gostado então teremos aí resenhas em breve tá qualquer dúvida sobre a Vitória Distribuidora deixa aqui embaixo mas eu postei um vídeo sábado foi sábado falando novamente tudo sobre a marca gente novamente não tem que te iniciar o pedido baixíssimo de 150 reais ó vai lá vai lá e olha vocês vão amar tá bom no mais é isso beijinhos obrigada e fui tchau 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 Obrigado.